essa aqui foi a área que foi destruída pela enchente né a ré de escavadeira rapaz fazendo a remoção das casas velhas essa aqui tudo era casa nessas baixas aqui a ré de escavadeira já fez a limpeza essas casas tudo que tuviado e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.